Fala galera, beleza? Fala galera do YouTube, galera do meu canal aí do YouTube, beleza? Forte abraço a cada um de vocês. Galera, eu tô passando rapidinho aqui hoje só pra fazer aqui uma pequena mix aqui dos CDs juntos e misturados do pincel e dos teclados que já tá aí no canal aí. Mas eu resolvi fazer aqui uma pequena mixagem aqui pra vocês verem mais ou menos aí como é que a gente faz aqui, beleza? Quero mandar um forte abraço aí pra eles aí, Dudu e Pincel e dos teclados juntos e misturados. E desde já já convidando vocês aí pra live aí que será dia 31. Live aí Pincel e Dudu dos teclados dia 31 a partir das 15 horas, beleza? Beleza? Live juntos e misturados, beleza? Você não pode perder aí lá no Facebook lá do meu parceiro Dudu e no Facebook do meu amigo Pincel dos teclados, beleza? Forte abraço a cada um de vocês. Quero também mandar um abraço aí pra galera do grupo aí Divulga Canal, beleza? Todos aí. Vou tá deixando aqui na descrição do vídeo aqui links aí dos canais aí dos parceiros meus aí. Tá bom? Que vocês possam se inscrever aí e dar aquela ajuda aí pra eles aí, belezinha? Então vamos fazer esse vídeo aqui rapidinho pra vocês aí. É uma pequena mixagem, né? Vou só dar mais um ganho aqui, dar mais um brilho, tirar algumas coisas que não estão me agradando aqui e colocar algumas coisas que estão faltando, beleza? E vou mostrar como foi que o áudio chegou aqui, não foi eu que gravei o áudio. Tá tudo junto, né? Não tem como mexer em muita coisa. Eu vou mostrar mais ou menos pra vocês aí como é que tá o áudio, beleza? Alô meu parceiro Marcão, Depósito Bapio 12 Maranhão, meu parceiro Nenzinho. Esse é o áudio do jeito que eles mandaram pra mim. Sucesso! Alô meu parceiro Raimundo da Água, tamo junto! Vou fazer aqui em cima dessas duas músicas, valeu? Para vocês ouvirem aí, tá bem baixo, né? E tem uns ruídos aqui no começo. Ou seja, em todo o áudio tem uns ruídos, mas a partir do momento que começa o teclado e começa a cantar, diminui, né? Vocês veem aí mais ou menos aqui, ó. Como é que tá esse ruído aqui? Tá vendo aqui, ó? Deve ser cabo, com certeza. Mas enfim, vamos lá. Vamos dar mais um ganho aqui. Vamos dar mais um brilho. Tirar algumas coisas aqui que não tá legal. Colocar algumas coisas que tá faltando aqui, beleza? Pra isso eu vou usar... É... Vou usar aqui... Vou usar um equalizador e um compressor só. É coisa rápida, tá? Beleza? Um compressor aqui e um equalizador. Vou usar... Vamos lá. Deixa eu procurar aqui qual equalizador eu vou usar. Eu vou usar esse equalizador da Raver. É o... O Q10. Eu vou usar estéreo, já que a... Que a pista tá em estéreo, a faixa tá em estéreo. Beleza? Eu vou usar esse equalizador. E vou usar também um compressor. É da Waves também, tá? O computador tá um pouco lento. Beleza? Esse aqui é o equalizador. Agora a gente vai buscar aqui um compressor. Vou usar também estéreo. Vou usar o SSL Comper. Estéreo também, beleza? Se vocês gostarem do vídeo aí, pode deixar seu like. Se não gostarem também pode deixar seu dislike aí. Que a gente vai tentar melhorar aqui, beleza? Um dos primeiros vídeos aí... Um dos primeiros vídeos é... Estou mostrando mais ou menos o que é feito aqui. Como é que eu faço, né? Eu gosto. Tem muita... Tem a galera aí que eu já faço as gravações aí que também gosta. Quero mandar, aproveitando aqui, mandar um abraço pro meu amigo... É... Lá da Paraíba, um grande cantor aí. Deixa eu ver o nome dele aqui. Beleza? Léo Barreto. Na verdade, Léo Barreto. Vou deixar aqui o link aqui também do canal dele aqui pra vocês passarem lá e... Se inscrever, dar uma força pra ele aí também. Beleza? Meu amigo José Cantor, rapaz. José Cantor. Maguília dos Teclados. Mardoni dos Teclados. Tiago Pegação. Meu amigo TP Embaixador. Frank Soalves. Enfim, toda essa galera aí, beleza? Canal Divulgas. É... Canal aí, divulga seu canal. Toda galera aí. Vou deixar o link de todo mundo aí, beleza? Então, vamos lá, fazer essa pequena mix aqui rapidinho. Desculpa aí pelo tempo aí. Tô tomando de vocês aí, beleza? Vamos lá, então. Vou começar a fazer aqui. Você vai vendo aí, tá bom? Não vou explicar passo a passo aqui, mas você vai vendo o que eu tô fazendo aí. Pause o vídeo. E vamos lá. Alô, meu parceiro Marcão. Depósito Bapio 12 Maranhão. Meu parceiro Nenzinho. Plantão Gelado. E... Sucesso! Alô, meu parceiro Raimundo da Água. Tamo junto. Alô, Grilo. Corta mais que uma navalha A saudade no meu peito Dois demais, não tem jeito Eu preciso te encontrar Dá uma subida aqui no estéreo Pra falar do meu desejo É coisa bem rápida, galera. É coisa bem rápida, é só pra... Pra dar mais um ganho aqui, um peso, né? Tirar algumas coisas aqui que eu... Que eu tenho feito e tenho dado certo Na questão aqui, beleza? É mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos por aqui Coisa bem rápida Pra você ver que já deu uma grande diferença aí Vou colocar e... Vou botar pra tocar Com o processamento aqui Com o equalizador E sem ele pra você já sentir aí Mais ou menos Aqui tá com ele Beleza? Agora eu vou tirar ele pra você ver Corta mais que uma navalha A saudade no meu peito Agora vamos pro... Compressor Vou deixar tocando aqui Alô, meu parceiro Marcão Depósito Bapio 12 Maranhão Meu parceiro Nenzinho Plantão Gelado Sucesso Alô, meu parceiro Raimundo da Água Tamo junto Alô, Grilo Corta mais que uma navalha A saudade no meu peito Dói demais Não tem jeito Eu preciso te encontrar Pra falar do meu desejo E te dar um longo beijo Já faz tempo Que eu não te vejo Você vê a diferença Uma grande diferença A questão também de mixagem Uma coisa simples Mas que vale muito Você vai ver aí 100 Tô sempre colocando assim Pra você entender Principalmente pra você iniciante Assim como eu também Tô iniciando aí Na questão de tá postando Vídeos assim Não é uma videoaula Deixar bem claro aqui pra vocês Que eu também tô aprendendo ainda Mas, enfim Vamos lá Alô, meu parceiro Marcão Depósito Bapio 12 Maranhão Meu parceiro Nenzinho Plantão Gelado Sucesso Alô, meu parceiro Raimundo da Água Como eu falei pra vocês Vocês podem pausar o vídeo aí E se vocês gostarem aqui Do que eu fiz no equalizador aqui É... Em cima dessas músicas aqui Que chegou aqui Que eles mandaram pra mim Se vocês gostarem aí E quiserem copiar aí Pausa o vídeo Vê aí Que foi o que eu fiz aqui Beleza? E é isso aí, galera É... Deixem nos comentários aí Que vocês acharam aí Estão gostando dos conteúdos aí Que estão me trazendo Em breve aí Tem muitas novidades, viu? Em breve aí Se Deus quiser Eu vou estar no estúdio aí Por enquanto a gente Usa o quarto aqui Usa a sala Pra fazer É... Gravação, né? E de novo aí Um forte abraço A cada um de vocês É... Passa lá no canal E... Vai estar lá o CD Completo deles aí Já tudo bacaninha Beleza? Espero que vocês Têm gostado do vídeo aí Se inscrevam Deixa seu like Vai ajudar bastante aí Beleza? Vou deixar o link De... Do canal de uma galera aí Pra vocês possam ajudar E se inscrever no canal deles também Beleza? Forte abraço A cada um de vocês Galera Que curte aí O canal HM Studio Quem tá falando com vocês aqui Sou eu, o Elinaldo Beleza? Tamo junto e misturado Vamos nessa